Oh, 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 oh. Na minha vida tudo acontece, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, amanhã posso chorar por não poder te ver mais Meu sorriso vale mais do dia a noite, se você vier comigo aí nós vamos adiando A cabeça erguida mantendo a pé em Deus, seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Ganhar, não perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Se já diz pra quem eu ando Eu sou perificando E nessa é uma canção, eu vou que vou Que doar, eu sou da Nóis, que doar É a nossa história, dias de luta, dias de glória É a nossa história, dias de luta, dias de glória Minha gata, florada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu estar com você Eu já te via muito antes no meu sonho Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por seu canto e a vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou perigo e rodo pelo mundo Sou pueria, mas também sou vagabundo Mas hoje eu dou valor e liberdade Na minha saúde e pra minha liberdade E vou te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Todos tão felizes, hoje tão quer direito Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feio Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cotex or, vou fazer muito temps no meu sonho Olha só por aí E aí E aí E aí E aí